Saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos, ouro nos meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo, como o pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que o meu espalho eu sei Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa, ele quer voar Eu nem queria continuar ali, mas o destino queria controlar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção Minha mãe naquele dia me falou do mundo, como ele ia Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por perto E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vá com Deus que esse meu inteiro assim Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa, ele quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me encontrar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção Eu nem sou o olhar dock E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção Obrigado.